Deixou o marcador da saudade, vai marcar, chutou, gol! Vantagem de dois gols, foi importante aumentar. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez.